18 personalidades já estão confinadas em Itapecerica da Serra, brigando pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais. Mas cabe mais gente na fazenda mais famosa do Brasil. Outros 10 peões estão na disputa pelas últimas 4 vagas no reality. E quem escolhe quem vai entrar é você. A votação está rolando no site afazenda.r7.com. O resultado sai nesta quinta-feira. Mas nós viemos às ruas de Goiânia para ouvir o povo e tentar descobrir quem são os favoritos. Bora lá! Dentre esses 10 famosos aqui, quem que você gostaria que entrasse na fazenda? Black, esse César Black. César Black, por quê? Eu já conheci ele lá, já foi de boa lá. Você acha que ele é animado, que ele vai movimentar a casa? Aham, vai. Dentre esses 10 famosos aqui, quem que você gostaria que entrasse na fazenda? César Black. Por quê? Cara animado, divertido, seria bom. Com certeza. Você acha que vai movimentar a casa? Com certeza, vai muito, bastante. Vai votar nele? Com certeza, sempre. Quem que você acha que deve entrar na fazenda? Primeiro, vamos falar de quem não deveria entrar. Lumena, canceladora. Chai, machista. Vamos apostar então em só do deboche para causar com o ex da Jojo. Vamos ver como que essa fazenda vai pegar fogo. Vai ser fogo no feno, hein? Fogo no feno. Quem que você acha que deve entrar na fazenda? Pode ser a Lumena, para ela poder fazer aquele povo lá acordar, né? E causar confusão lá dentro. É isso que o povo quer ver, né? Isso mesmo. O que a senhora conhece desse pessoal aí, ó? Ninguém. Mas se fosse para voltar assim, ó, só de ver a carinha deles aqui, quem que a senhora escolheria aí para entrar na fazenda? Esse aqui. Igor Freitas? Por quê? Porque ele é bonito. É colírio para os olhos? Isso, isso. Quem que você gostaria que entrasse na fazenda? Quem? A Nádia. Essa aqui, ó. A Nádia. Eu não quero falar ainda. Nádia é pessoa? Por que você acha que ela deve entrar? Ah, sempre tem que ter um barraqueiro, né? Uai. Para movimentar? Sim, tem que ter. Para movimentar, tem que ter. Quem que você gostaria que entrasse na fazenda? Quem? A Nádia, essa pessoa. Ah, porque ela gosta de causar, fazer barraco, né? Amigo, quem que você acha que deve entrar na fazenda 15? O César Black. Eu já vou votar agora. R7.com. Já tem 18 lá na fazenda e esses 10 aqui estão disputando a votação popular para entrar na fazenda. Desses aí, quem que você acha que deve entrar na fazenda? Eu acredito que a Sol do Deboche vai ser uma boa pessoa. Por conta também que ela gosta de uma confusão. Acho que vai dar bom, viu? César Black, Eric Ricard, Igor Freitas. Quem que você conhece aqui? Eu conheço a Lumena. Só a Lumena. A Lumena, aleluia. Você acha que ela seria uma boa participante na fazenda? Seria uma chance dela ser menos cancelada, né? Talvez ela mereça essa chance aí. Seria uma chance de se redimir então para a Lumena. Exatamente. Eu acho que ela merece, né? Quem que você acha que deve entrar na fazenda 15? O César Black. Por quê? Qual o motivo? É porque ele é uma pessoa que representa a nossa cor, né? E é uma pessoa que vai nos representar muito bem lá. E eu vou estar aqui torcendo por ele. E é uma pessoa que vai nos representar muito bem lá.